Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de hoje aqui, eu te peço para assistir até o final, porque as informações que eu vou trazer aqui vão te levar a pensar bem sobre toda essa nossa luta, essa batalha e esse movimento que nasceu em prol do aposentado, pensionista, BPC e servidor público. Eu vou te mostrar uma coisa que talvez você não percebeu. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de valores de benefícios, de idades para benefícios, vou falar sobre o 13º salário, tudo calculado e programado em cima de uma medida provisória. É a medida provisória 1023. Vou te explicar tudo isso sobre essa medida provisória aqui e você vai entender bem o que está acontecendo. Vou te pedir para se inscrever no canal. É de praxe, eu tenho que te lembrar. Às vezes você é novo por aqui, curtir, compartilhar, isso ajuda e ajuda muito, tá bom? Mas eu vou te explicar agora a história dessa medida provisória aqui e mostrar para você que o sistema está mudando a seu favor. De pouco a pouco, mas está mudando sim. E você vai entender o porquê, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Pessoal, BPC é o benefício de prestação continuada, tá? Muita gente confunde isso com aposentadoria. Não é aposentadoria. Isso é uma assistência que o governo dá para aquelas pessoas que não têm condição de se manter, tá? Ele usa o dinheiro do contribuinte para manter essas pessoas que não têm condição. São pessoas portadoras de deficiência e também, são pessoas com deficiência e também pessoas com mais de 65 anos que realmente têm uma renda per capita de até um quarto do salário mínimo. Quer dizer o seguinte, que ganha menos de duzentos e poucos reais por mês e não dá para sobreviver mesmo. Então ela tem direito a esse benefício que é o valor de um salário mínimo. O Congresso Nacional aprovou uma lei que muda esse critério de renda. Você não precisa ganhar só duzentos e sessenta e poucos reais para ter direito a esse benefício. Até quem ganha meio salário mínimo, que hoje é o valor de quinhentos e cinquenta reais, já conseguiria ter o direito a esse benefício aqui, que é o BPC Loas, tá? Essa lei passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado e foi para a mão do Presidente da República, Bolsonaro. E ele vetou. E eu critiquei muito esse veto dele aqui no canal. O que aconteceu? Ele repassou de volta o veto para o Congresso, que tem que voltar para o Congresso, e o Congresso derrubou o veto dele, ou seja, garantindo o acesso a mais de quinhentas mil pessoas a esse direito do BPC. E o Congresso derrubou esse veto. O Bolsonaro entrou na Justiça junto ao STF, que brecou de novo por uma decisão judicial, continua essas quinhentas mil pessoas, principalmente durante esse período de pandemia, sem receber nada disso, tá? Sem receber nada. Aí o Bolsonaro, até para ganhar mais tempo e reforçar tudo, no último dia do ano, na calada da noite, ele editou a medida provisória 1023. E eu critiquei muito essa medida provisória, critiquei porque foi ruim e foi errado mesmo, tá? Eu não tenho político de estimação. Quando eu acerta, eu falo. Quando erra, eu falo também. O próximo vídeo você vai ver o elogiando do Bolsonaro. Nesse aqui, eu estou batendo por causa da SMP 1023. E o que aconteceu? Editou essa medida provisória, voltando o critério para um quarto do salário, ou seja, mantendo o valor reduzido, prejudicando o pessoal que é deficiente e o pessoal com mais de 65 anos. Só que agora entra o pulo do gato que eu quero te mostrar uma coisa que talvez você não percebeu. Essa medida provisória foi publicada aqui, em dezembro, no último dia de dezembro, dia 31 de dezembro. Só que ela tinha cinco dias para que fossem apresentadas as emendas a essa medida provisória. E essa classe do aposentado, do pensionista, do BPC, do portador de deficiência, é uma classe que a gente sempre percebeu que nunca teve muito apoio e muita gente brigando por essa causa. Geralmente era o senador Paulo Paim, era um ou outro deputado que vinha e dava apoio para essa pauta. Só que no ano passado, a gente, eu digo eu, outros canais do YouTube, começaram a dar uma visibilidade muito grande para essa pauta dos aposentados. E começou isso com o projeto da suspensão dos consignados, com a margem, e daí veio dando uma visibilidade e esses canais ganharam voz e começaram a mobilizar. E isso chamou a atenção dos parlamentares. E parlamentar, ele precisa de voto, é fato. Ele precisa de apoio para se manter lá. E eles começaram a perceber que existe uma classe que tem poder de voto, que tem poder para votar e que estava sendo esquecida. E agora eu quero trazer o pulo do gato para você entender. A gente mobilizou tanto pelo 14º salário, que não se falou em outra coisa, a não ser isso lá dentro do Congresso Nacional. Todos ficaram sabendo desse projeto e do trabalho que os próprios aposentados fizeram. Ligando, cobrando, pressionando. Tem a questão do 13º salário. Quantos de vocês ligaram pedindo antecipação do 13º salário, pedindo o 13º para o BPC Loas? Ou seja, uma classe que começou a cobrar. Tanto é que, na hora que eu li a lista de quem votou contra o texto da 1328, mediante o destaque número 11, a emenda que estava lá dentro da MP1006, vocês começaram a mandar mensagens para os deputados falando, olha, você votou contra. Por favor, repense os seus conceitos em prol dos aposentados. Nós estamos de olho. Ou seja, vocês estão aprendendo a política. E agora eu volto na SMP 1023. Sabe a SMP que o Bolsonaro colocou para atrapalhar e prejudicar essas 500 mil pessoas que não terão direito ao BPC? Olha só, ela recebeu 90 emendas. Isso não é comum. Antes, isso não aconteceria. Antes, o aposentado e pensionista nem voz tinha. Mas, eles estão começando a tomar um sacode muito grande por parte dos aposentados. E 2022 está chegando aí. Eu quero falar aqui, em especial, de tantas emendas que tem aqui. Tem uma emenda do Ricardo Silva. Essa eu que redigi e passo aí para o Ricardo Silva. Essa trata de reduzir a idade para 60 anos. Afinal, o idoso é aquele a partir de 60 anos. Por que? Que esse que tem uma certa debilidade não pode receber o BPC. E também a emenda 58 do Fabiano Contarato. Que trata de estabelecer um décimo terceiro para o BPC Loas. Aquele mesmo projeto que o Milton Antunes correu atrás de assinaturas. O mesmo projeto que a gente defende aqui. Ou seja, estamos mostrando tendências das necessidades do aposentado e pensionista para os parlamentares. O jogo começou a virar. Ou vocês não perceberam isso? Ou vocês não perceberam que, a partir de agora, difícil, Mas vocês estão começando a mudar o jogo político ali dentro. Vocês, enfim, estão começando a se tornar uma classe que dá votos e precisa de apoio. Vocês serão um novo poder lá dentro do Congresso. Assim como eles têm as bancadas, os poderes lá dentro, o BBB, da Bíblia, da Bala e do Boi, O do Aposentado vai surgir também. Basta acreditar. Basta ter fé que isso pode acontecer. Olha só, 90 emendas em prol de vocês. Vocês já viram isso antes? Antes dessa luta, dessa batalha. Vocês já viram isso? 90 parlamentares se mobilizando em prol de vocês? Sabe por quê? Porque vocês estão começando a ter voz. Porque vocês estão mostrando que vocês sabem usar as redes sociais. E a velha política, que era aquela que o deputado ia lá, votava, E vocês sequer sabiam o que estava acontecendo? Essa está acabando. Porque vocês mandaram cobranças daqueles que votaram contra vocês. Isso assusta eles. Por isso que alguns entraram em contato comigo. Pedindo para me retirar o vídeo do ar, ameaçando, de certa forma. E aconteceu. Tirei o vídeo do ar. Mas, não quer dizer que a gente não deixou de lutar. Não quer dizer que vocês não aprenderam as regras do jogo. A gente está aprendendo junto. A gente está começando juntos. E em 2022, vai ter muito projeto em prol do aposentado, pensionista. Porque eles vão saber que para ganhar uma eleição, eles precisam de votos. E não existe uma classe maior do que a de vocês para dar esses votos. Aprendam a usar as moedas. As moedas de barganha que vocês têm. E isso já começou. A MP1023 é uma prova. De que mostra quem está a seu favor e quem está contra. Analisa a MP1023. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.